Aí, Mona, tá grávida, né? Oi, tô sim. Descobri ontem. Mas você não cantava na igreja? Eu ainda canto, graças a Deus. Como isso aconteceu? Foi um acidente, nada planejado. Acidente como, Mona? Escorregou e caiu no microfone? Ih, pelo visto essa aí gostou bem do microfone. Amiga, para, sua maluca. Mas diz aí, o pai é o pastor? Pra que vocês querem saber, hein? Vão me dar alguma fralda? Eu não, não vê o que fiz? Até porque você nem gosta do pêssego, né? Ele também adora pegar no microfone. Isso aí, Mona. Mas e aí, como tá sendo ser mamãe? Tá sendo normal. Quem vai cuidar não vai ser eu, vai ser minha mãe. Ui, que responsável. Pra que fez filho, então? Manda pro pai. Nem eu sei quem é. Deve ser o BN. Todo mundo aqui na escola já pegou ele. Nem todo mundo. B, menos? Foi, o BN é uma gracinha. Eu pegava horrores. Ai, vocês são muitos, tem o que fazer. Olha quem fala, tava sem fazer nada em casa e foi cantar no microfone do pastor. Dá licença, que eu tenho que ir pra aula. B, tu tem certeza que não é o pai, né? Eu não, não gosto de maçã. A proposta mesmo é do microfone. Tô passado, menina. Mas, gente, ela não cantava na igreja? Pelo visto, ela pegou no microfone errado. Bicha, você não presta. O mundo tá perdido. Gente, eu acabei de passar pela Mirella. Que barriga é aquela? Eu fiquei sabendo que ela tá grávida de trigêmeos. Eu vi na Choque que a mãe dela botava pra fora de casa. Quem será que é o pai? Eu tenho certeza que não sou. A gente sabe bem que você gosta. É, eu sei bem do que você gosta. Ai, Mona, para. A Choque me bloqueou porque eu comentei que tava chocada. Ô, vaca do prédio. O final da fila é lá atrás. E quem disse que eu vou lá pra trás? Eu tô falando, queridinho. O final da fila é lá atrás. Escuta aqui, garotinha. Tu sabe de qual série eu sou? Se você não sabe, eu vou te falar. Eu sou do terceirão. E terceirão não enfrenta a fila. Grandes boas, eu quase me importei. Agora sai da fila. Eu não vou sair porque o terceirão é o maior e o melhor da escola. E aí, Carlinha, trava na beleza. Chegou a Poc. O que que tá pegando aí, Little Carla? É essa garota aqui, roubando meu lugar na fila. Roubando não, porque eu não sou roubadora. Sai do lugar da minha amiga. Não vou sair, eu sou do terceirão. Vai, mana, sai. Eu quero ver quem vai me tirar daqui. Bora, sai do lugar da minha amiga. Eu sou o quê nessa escola? Eu sou o quê? Tem que me respeitar nessa escola. Viva o poder LGBT. Ai, viva a comunidade LGBT. Hoje não é três horas, mãe. Ô, garota, é, garoto. Pode entrar com essa roupa aí não, hein. Ué, mafoa, que isso agora? Vai querer me barrar? São as regras da escola, você sabe muito bem. E por que as regras só valem pra mim? Porque só você que vem com esse tipo de vestimenta. Mentira, que esses dias a Yasmin veio de top e ninguém falou nada. Ei, tia, deixa a moninha entrar. Vou deixar ninguém entrar com essa roupa aqui na escola primeiro. Porque aqui não é bale de carnaval, só que é uma escola respeitada. Ai, mafoa, eu preciso de entrar, eu tenho atividade avaliativa. Pensar-se nisso antes de vir com essa roupa pra escola. Ai, me deixa entrar aí. Já falei, não vai entrar. Ai, mana, me deixa entrar aí. Já falei, não vai entrar. Vamos, deixa eu entrar. É, é, pode entrar, pode entrar. Eu sou o quê? Tem que me respeitar nessa escola. Bito, tá arrasando, hein? Vamos pra aula. Viva a comunidade LGBT. Não, filho, eu vou pegar a cajinha na saída, esquece. Oi, Cirila. Tá ocupada? Hum, oi, o que você quer? Você vai fazer alguma coisa hoje, depois das aulas? Por que você quer saber? É, 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 é que eu queria saber se você queria tomar um açaí comigo. Eu e você? É, sim. Só eu e você, tipo, encontro? Sim, se você quiser. Nunca. Garoto, tu já viu como você é? Eu, hein, garoto feio. Vai procurar alguém como você. Ô, Cirila, quem você pensa que é? Fala direito pro Mário e Joaquim. Leve ele pra sua casa, então. Eu, garoto feio. Eu acho ele bonito. Mana, tu tem que parar de ser desesperada. Que foi? Se ele sabe como ele fica bonitinho. Então vai tomar açaí com ele. Eu soubeirinha, mas eu já peguei o bopo do açaí. Quem que você nunca pegou desse mundo, né, Bi? Seu pai, que eu nunca vi. Eu não tenho pai. A Carlinha sem pai. Não fala da minha família, não, hein? Não. É, 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 ninguém vai querer tomar açaí comigo, não? Ô, Zuleide, olha a galinha. Ei, vai servir o que aí hoje? Oi, fia, a Azuleide tá fazendo um suquinho de uva, ó. Uma delícia e uma bolachinha creme. Ai, todo dia isso aqui na escola, vocês não sabem fazer outra coisa, não? Ué, fia, mas é o governo que tá mandando. Vocês têm que aprender a fazer comida, porque aqui vocês não sabem fazer nada. Ei, maninha, fala direito com a tia, qual o seu problema? Ei, fia, fio, cara, deixa que eu resolvo. O que foi, frutinha? Vai encarar o que eu chamo meus amigos do terceirão? E aí, como é que fica? E aí, tu pensa que eu tenho medo? Mas devia, porque eu sou amigo do pessoal do terceirão. Mona, teu nome é Cirila, o que é mais feio? Seu nome é você? É melhor ser feia do que ser uma latraia igual você. Ei, vamos parar os dois. Cala a boca, que a conversa ainda não chegou no chiquinha. Cala a boca, que você é. Filho, você não pode fazer isso, você é homem. Mas ela tava pedindo, tia. Realmente, ainda bateu pouco. Que é lasanha, tem lasanha. Eu quero, aproveite conto os babado. E aí, mapoa, vamos pro baile da Penha hoje? Eu tenho mãe, Cicê. Eu só posso ir depois que sair da igreja. Ai, Mona, não quero ir sozinho, não. Vai dar cheio de bofe. Essa coca é fã, tem, mó viagem. Liga não, maninha, todo ano é a mesma coisa. É, amiga, não, eles são assim mesmo. Daqui a pouco eu vou lá e vou quebrar a cara deles. Isso aí, amiga, não deixa eles humilharem você. Ih, Mona, perigosíssima. Pera aí, Mona, eu vou lá agora. Que que é, BN? Vai ficar de piadinha? Não é homem pra falar da cara, não? Isso aí, amiga, quebra ele no meio. Qual foi? Aí, a frutinha ficou ofendida. Ah, a mocinha ficou tristinha. Eu sou o quê? Eu sou o quê? Essa aqui, irmã, foi ela que me bateu na escola ontem. Qual foi? Porque você bateu na minha irmã. Bati mesmo, tava tirando onda com a minha cara. Vai, fala aí agora, ela vai te arrebentar. Eu não tenho medo de ninguém, não, amor. Ah, se eu fosse você, eu teria medo, porque eu já chamei todos os meus amigos do terceiro. Tá pensando que eu tenho medo? Vai, irmã, quebra a cara dela. Se for batendo, ela vai ter que bater em mim primeiro. E em mim também, menor. Cria da R. Jó, assim, encostar na Carlinha, vai ficar careca no bagulho. E em mim também. O que foi, mano? Também se bateu. O que isso? Vingadores do Ultimato? Eu posso fazer o quê, se eu sou a rainha do sexto ano? A minha irmã não tem medo do seu bondinho, não é, irmã? Cadê ela? Pega ela! Poxa! 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 Festa-prima-derro! Fala, Mapô, o que você quer? Ih, boa coisa, não é? Calma, Bi, relaxa, gente. Vim chamar vocês pra uma festa na minha casa. Ah, uma festa, não sei o Kiko. Eu moro no Morumbi, só, pô. E vai ter bofe bonito, porque eu sou feia, mas eu sou mamônia de gente. Aposto que deve ser um monte de tilt. Lá vai estar cheio de cria, como vocês costumam falar. Hum, já vi que é um monte de orubu querendo ser cria da RJ. Ai, é verdade. E Mona? Ai, pobres, vão querer ir ou não? E eu só vou se ela ir ou Carla, pô. Eu só vou se ela ir ou Mona, pô. Carlinha, sua mãe deixou você vir mesmo, né, Mona? É óbvio, Mona, ela deixou. Agora eu sou uma adolescente. Oxê, tem... Carla, tá demorando muito. Vou ligar pra polícia. Então, seu polícia, ela é baixinha. Cabelo azul, com preto. Meu Deus, polícia, cadê minha filha? Mais alguma característica? É ela ali, ó. É a Carla. É a Carla, seu polícia. Mas eu acabo com a raça dessa piveta. Olha aí.